É uma das ramificações da circunvalação que encontramos a Rua de Companhia dos Caulinos. Uma zona calma e central. Há três coisas que definem este apartamento. A localização, as excelentes áreas e o estado de conservação. Este apartamento conta com duas suítes e dois quartos. Todas com guarda-fatos em motivo. A suíte de 17 m², com base. Já de 14 m², tem banheiro. Já que cozinha, conta com gás canalizado, placa, exaustor, microondas e forno. E ainda, acesso ao levantamento. Esta sala, com 25 m², conta com uma excelente exposição solar e acesso ao varejo. A baranja, resguardada e com vistas desfocadas. Este apartamento contém com uma sala, com um sete metros quadrados e lugares de assentamento para dois carros. Aqui é o lugar que eu estava a falar. Dois carros, que eu sei se resolvemos. Se tiver alguma dúvida para esclarecer, já sabe aquilo que tenho que fazer. Contacte José Marques, da Remax Premier. Obrigado e até uma próxima.